E também no Paraná, uma mega-operação cumpriu hoje 159 mandados. A ação mira a organização criminosa da região sudoeste. Participam mais de 500 agentes das Polícias Civil, Militar e Penal, além de cães e helicópteros das Polícias Civil e Militar. Foram cumpridos 73 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão. Alguns são criminosos já presos, que continuam a liderar o tráfego de drogas de dentro do sistema penitenciário. A ação ocorreu simultaneamente em 10 municípios da região sudoeste e em Campos Largo, na região metropolitana. A ação busca pessoas também ligadas a outros crimes, como roubos e homicídios.